Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 1º de outubro de 2020, então embora a primavera tenha começado há uns 10 dias, hoje abre-se oficialmente, pelo menos para os estados do sudeste, acho que até o centro-oeste também e sul do Brasil, abre-se a temporada de replantio dicatleia, eu não sei de outros tipos de orquídea, mas dicatleia começa agora. Então o que acontece? Nós temos aqui, por exemplo, olha só, vocês podem ver aqui, ao longo, tem uma bancada, você vê que a estufa está um pouco vazia, nós estamos no meio de um processo de mudança aqui, mas tem uma bancada inteira de plantas em pote 14 centímetros, são plantas que foram cultivadas durante um ano, desde a mesma temporada do ano passado, e agora é a hora da gente dar um pente fino nessas plantas. A gente vai pegar, para quem tem muita planta, vai seguir essa instrução, quem tem pouquinha planta, meia dúzia, dez, vinte, é muito mais fácil controlar isso aí, você vai e olha de planta em planta, é muito mais fácil. Mas para quem tem um lotezinho um pouco maior, essa é a hora de dar uma revisão, dar um pente fino, é a tarefa principal da primavera, é a gente dar um pente fino nessas plantas, para separar as plantas em três ou quatro categorias diferentes. E o tratamento dessas plantas vai ser diferenciado de acordo com a categoria em que elas se encontram. Então nós vamos ver uma coisa, olha só, vamos pegar um exemplo aqui, peguei essa daqui, olha aqui, que bagunça que está isso, né, raiz para fora, é uma planta que visivelmente está precisando de trato, precisando de replantio, mas tem com alguns detalhes, olha só, primeira coisa que a gente vai pegar, tira a planta, dá uma olhada, tem uma perereca cantando aí, tira a planta e vamos arrancar esses danados, esses matinhos, né, esse matinho australiano é uma praga, é um problema, ele não sai inteiro, olha ele aqui, ele não sai inteiro, ele quebra, aí a parte subterrânea da planta continua lá, e na verdade a gente só vai conseguir realmente dar um controle nisso, replantando essa aí, na hora de replantio a gente tira a planta do vaso e dá uma limpeza nela. Agora presta bem atenção, olha só, deu raiz para fora, a primeira vista a gente bate o olho nisso aqui e fala, isso aqui precisa ser replantado com urgência, mas se a gente olhar melhor, a gente vê que não está na hora. A planta, ela cresceu, ela deu enraizamento todo aqui, ela chegou na beiradinha do vaso, mas não está crescendo, ela está parada. Se eu pegar essa planta, cortar ela, tirar do vaso, replantar, as chances são de que essa planta vai morrer. Existe uma hora certa para replantio de orquídea, e esta não é a hora no caso desta planta aqui, ok? Então o que eu vou fazer com essa planta? Eu vou pegar, vou aplicar um adubo, aqui eu estou usando um adubo orgânico, é um adubo orgânico, tipo padrão Bokashi, mas esse é um adubo que eu não posso falar o nome, porque o nome dele é segredo, para bom entendedor, pingo é letra, né? Então basta pegar o segredo em japonês, né? Mas é um adubo orgânico que tem uma ação bastante eficiente, funciona maravilhosamente bem nas plantas, ela dá um arranque na planta, a cor da planta fica muito bonita, a planta vai brotar com muita energia. Então eu pego, aqui, olha só, quanto? Três dedos, aí ó, está vendo? Três dedos, chega aqui ó, espalha aqui em cima, espalha aqui, ok? Bom, colocou isso, agora eu venho também com o segundo produto, que é o lesmicida, esse aqui é uma isca lesmicida, chamado, não preciso fazer propaganda dele, mas é uma isca francesa, existe a venda no comércio, especializado, tá? Eu pego uma pitadinha dele, pequenininha, ó, olha lá, foi um que é umas dez bolinhas dessa, ok? Com as dez bolinhas dessa, qualquer lesma caramujinha que estiver andando por aí, e não adianta achar que existe orquidário sem lesma, sem caramujinha, tá? Não adianta, todos eles têm, ele sobe do chão, ele vem, ele, tá? E ele prejudica, ele come a ponta da raiz, tal, não deixa a planta enraizar direito. Então eu vou preparar essa planta, aí eu vou separar ela, vou colocar ela aqui, junto com as outras, que eu vou transportar para outro local, e essas plantas vão ficar aguardando a brotação, aí é hora de mudar. Ah, então vamos lá ver, ah, esse é o primeiro grupo. Existe um segundo grupo. Vamos lá. Plantas que realmente não desenvolveram. Acontece. Dizem que existe isso até nas melhores famílias, então está cheio de matinho, a planta não enraizou bem, não cresceu bem, essa planta eu tenho duas alternativas para ela, três, na verdade. Ou eu posso jogá-la fora, os orquideiros profissionais, de modo geral, não vão ficar perdendo tempo com isso, então, essa planta acaba sendo descartada. Ou eu posso fazer aquele procedimento que eu mostrei há uns meses atrás, de colocá-la na UTI, ou seja, coloca num saquinho plástico, dá com um pouco de umidade, musgo, pendura, espera ela brotar e replanta. Ok? Para o amador, essa é a melhor solução. Ou então, se você mora numa chácara, ou num sítio, você pega, amarra ela numa árvore, e deixa ela lá, que ela vai acabar enraizando. No caso meu aqui, essa planta aqui, ela tem um destino, não é o lixo, mas ela tem um outro destino, que tem uma, ela vai para uma pessoa que vai cuidar, e que vai tomar conta. Eu não tenho como cuidar disso, de forma eficiente, dentro do orquidário profissional. Ok? O segundo, esse é o segundo grupo. Existe um terceiro grupo de plantas, que vocês vão achar. Olha só. Aí vocês vão ver essas folhas amarelas, e isso se você olhar por baixo da folha, você vai ver que tem coxonilha. Esse é um sintoma clássico de coxonilha, essas manchinhas brancas aí embaixo. É um sintoma muito clássico de coxonilha. E essa planta foi atacada. E é uma coisa engraçada, porque às vezes no meio de um lote de planta, sem qualquer planta, assim, infestada por coxonilha, aparece uma dessa. Então essa planta, a gente vai separar ela das outras, vamos dar um tratamento nessa planta, com um inseticida sistêmico, aplicada em uma dosagem relativamente alta, e ela vai ficar isolada, até que ela se recupere. Essas folhas que estão amareladas, não se recuperam mais. Olha só, branquinho aí da coxonilha. Essas folhinhas que estão amarelas, não se recuperam, mas a planta tende a crescer, então aos pouquinhos a gente vai descartando, essa planta de parte de trás, e a planta volta a ser uma planta saudável. Então é uma das coisas que a gente tem que olhar. O ideal é pegar infestação de coxonilha, muito antes de chegar nessa fase. Mas nem sempre é possível, quem tem um orquidário um pouco maior, é muita coisa, não dá conta. Vamos ver mais um pouquinho aqui, olha só. Olha. Olha que bagunça. Olha, um monte de raiz aqui. Olha só. Essa é uma planta que ela está chegando na beira do vaso, o substrato já está bem vencido, essa planta está aqui nesse substrato já tem uns dois anos, então está na hora de mudar, está no vaso 14, botou muita raiz para fora, ok? Botou muita raiz para fora, e ela está brotada, ela está com essa brotação aqui, olha. Então essa é uma planta que está em ponto de ser mudada. Essa aqui a gente vai replantar ela, e aí é muito simples, é aquele procedimento que eu já mostrei em outros vídeos. Você conta um, dois, três, quatro. Eu procuro fazer no mínimo com quatro, talvez até cinco. Pega-se uma faca, lembra dessa história das facas esterilizadas. Eu vou colocar um outro vídeo, talvez essa semana ainda, mostrando o método alternativo para esterilizar a faca, que não estraga a ferramenta, que não queima a ferramenta, ok? É uma técnica que eu mesmo desenvolvi, e que funciona muito bem, e preserva a ferramenta, é bem fácil de fazer, e funciona muito bem. Então o que acontece? Essas facas aqui já foram esterilizadas, conforme eu mostrei em alguns vídeos atrás, está tudo queimadinho, está esterilizada. eu vou pegar essa planta, olha só, quantidade de raiz aqui, eu vou pegar essa planta, contar um, um, dois, três, quatro, eu vou cortar com cinco. Fazer uma muda boa, né? Corta aqui, sem cortar o dedo, de preferência. Vem aqui, a minha faca caiu no chão, não tem problema, eu vou ter que esterilizar ela mesmo. tira a planta do vaso aqui, olha aqui, maçaroca de raiz. Aqui, então está aqui a muda, aqui eu aplico canela em pó, vou bater um pouquinho de canela em pó, você veja que ela tem essa montoeira de raiz. Essa raiz, mesmo que estejam vivas, na hora que eu quebro elas, que eu vou manusear essa raiz, ela morre. Então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir essas raízes, a um padrão de raiz, que caiba dentro do vaso, usando a faca. Se eu quiser usar a tesoura, como é o caso dessa, lembra que eu tenho que esterilizar a tesoura depois de usar, então, prefiro usar a faca. Pega uma faquinha que é mais fácil, vou medir aqui, o vaso tem mais ou menos uns 12 centímetros de profundidade, então eu calculo aqui mais ou menos isso, vem aqui, simplesmente corto isso aqui de fora. Pronto, joga fora. Isso vai fora, e está aqui a muda, eu não tiro todo o substrato, vejam bem, ficou um pouquinho de substrato, para quê? Para ancorar essa planta, firmá-la no local novo, tá? E aí é só seguir aquele procedimento que eu falei para vocês anteriormente, do plantio. Como é que se planta isso, em vaso, para ficar, essa planta enraizar rapidamente, e continuar desenvolvendo. a parte de trás, olha, eu vou dar um examinado, se ela tiver uma gemazinha, eu posso até tentar colocar naquele sistema lá da UTI, e salvar essa planta. se ela não tiver nada, ela vai para o lixo, agora, se ela tiver firme no vaso ainda, eu deixo ela no vaso até ela brotar. Lembra sempre que planta, planta, é bom ter nome, etiqueta, então não percam a etiqueta, não quer dizer que você não possa ter orquídea sem nome na coleção, eu também tenho algumas, mas, tendo nome, valoriza a sua planta, então o nome acompanha a planta, ok? Então esse grupo aí. E tem mais um grupo, vem comigo, vamos ver se a gente acha um aqui. Vamos ver se a gente acha algum. Tem um grupo, olha, outra planta aqui, que vai ter que ser mudada, urgente, brotada, e saindo fora do vaso, é planta que vai ter que ser mudada, vamos achar um aqui. aqui nessa bancada não tem muito, porque essa bancada aqui ficou meio, ficou meio assim, parado, aí é difícil de a gente achar, olha aqui, achei um. Olha só. Essa planta, ela está crescendo, ela está, tem uns matinhos que nasceram aqui, então vamos tirar os matinhos. Ela não precisa, eu poderia replantar isso, mas ela não tem necessidade ainda, ela ainda pode ficar mais essa brotação, dentro do vaso. Então no caso dessa planta aqui, no caso dessa planta aqui, basta eu olhar, tirar o matinho, dar um trato nela, evitar mexer, porque ela deve flurir nessa brotação, eu quero curtir essa floração. Então aí sim, venho com o adubo, como eu mostrei, venho com o lesmicida, como eu mostrei, coloca ali, e essa planta pode voltar para a bancada, e ficar mais uma temporada aí. Ok? Então gente, é isso, estamos na primavera, muito trabalho, 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 a gente está ficando louco aqui, de tanto serviço aqui, no meio de uma mudança, e troca de tudo aqui. Então, e aproveitando o fato, que a gente está ficando mais preso em casa, né? Então vamos trabalhar, desde de manhã até de noite, botando ordem nessa bagunça toda aí, nesse orquidário. nessa temporada, eu calculo que no meu orquidário, eu vou ter alguma coisa como 30 a 50 mil plantas para replantar, nesse padrão. Muito serviço, vai gastar minhas unhas. Ok gente, então valeu, bom dia, obrigado por assistir esse vídeo, prestigiar a gente aí. Não vou falar de gato hoje, tá? Gato vai ter um outro vídeo, tá? A gatinha está dormindo ali, ela me acompanha sempre, né? Mas eu não vou falar de gato hoje, hoje estou falando só de orquídea, então mais um vídeo para vocês. Essa semana ainda coloco o vídeo de esterilização de ferramentas, tá? Lembrando que hoje é dia 1º de outubro, então a gente era para ter feito o sorteio das plantinhas lá, das plantinhas ontem, mas choveu, deu uma tempestade aqui, nós estamos sem luz até agora aqui no orquidário, né? Então, olha só, plantinha já, como eu falei, mostrei, ela já foi replantada, foi tirada na hora certinha, brotada, ela foi replantada, depois que a gente replanta, a gente coloca um pouquinho de lesmicida, não precisa colocar adubo nesse momento não, não vai aproveitar, espero mais uns meses, mas o lesmicida é bom já colocar para ela poder enraizar direitinho, né? E outro vídeo, outra coisa que também, que eu, esse vídeo que eu falei de esterilização de ferramentas, ele tem o objetivo de evitar isso daqui, né? Isso é uma planta afetada por virose, e nós vamos falar um pouco dessa virose no vídeo específico dela, fica até bonito, fica uma cor diferente, muito perfumada, legal a planta, mas infelizmente é uma planta que está condenada pela virose, poxa, vou jogar fora, vou jogar no lixo, não preciso jogar no lixo, eu posso pegar essa planta amarrada em uma árvore, deixa ela lá, ela vai florir, ela vai ficar bonitinha, ela não vai transmitir isso, porque o único inseto que transmite vírus é aquele grandão que anda com canivete na mão, não tem inseto que vai transmitir isso, então não tem risco dela pegar no resto das plantas, a não ser que você transmita isso usando, com uso inadequado de ferramentas, ok? Bom, muito bem, eu queria mostrar mais uma coisinha para vocês, que nós estamos também na temporada de floração de dendróbio, ela está terminando já, está no final, então eu queria fechar esse vídeo com um dendróbio muito bonitinho, muito gracioso, olha que showzinho de planta, esse é o dendróbio primulino, tem algumas controvérsias aí, tem gente que fala que é o primulino, tem gente que fala que é o híbrido entre o primulino e o Pierardi, tem gente que fala que é a Pierardi com o Lodiésia, eu não sei direito, eu não sou especialista em dendróbio, mas que essa planta ficou muito bonita, ficou. Então, a gente termina o vídeo aí, com essa visão dessa plantinha, vejam que ela está colocada no toquinho de sanção do campo, as plantas adoram esse sanção do campo, adoram, essa madeira, olha o enraizamento aqui, essa madeira é sensacional para colocar, praticamente toda espécie de orquídea epífita vai muito bem nessa madeira, ok gente, então valeu, muito obrigado, bom dia para vocês, vamos lá, o cultivo está pegando fogo, muito serviço, muito trabalho, para a gente ter muita flor no ano que vem, ano que vem recomeça o circuito de exposição, a vacina está chegando, mais um pouquinho, paciência, vamos segurar as pontas aí, está chegando a vacina, ano que vem a gente entra com força total, exposição, muito evento, muita coisa está sendo marcada, vamos trabalhar e vamos mostrar as plantas para vocês, valeu, muito obrigado, bom dia.